É aqui mesmo, Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Este vídeo é sobre o romance 38 ou do Embuçado. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que os links de todos os poemas desses livros já estudados por nós estão aqui embaixo para você consultar quando quiser. Sejam todos bem-vindos para você que me conhece no seu blog. O foco deste poema é um vulto misterioso que percorreu as ruas de Vila Rica na noite de 17 de maio de 1789, avisando os inconfidentes dos perigos que corriam. Era um embuçado, que significa escondido, com o rosto encoberto, deixando de fora assim apenas os olhos, também coberto com cabo ou alguma coisa similar. Este indivíduo trajava roupas femininas e, além de tudo, usava um chapéu com abas caídas. Vamos ver? Este romance é muito simples de se entender. Ele é constituído a partir de muitas frases interrogativas com sujeitos ocultos, o que contribui com o mistério que até hoje envolve a identidade desse indivíduo embuçado. Eu vou ler direto aqui com vocês, olha só. Homem ou mulher? Quem soube? Tinha o chapéu desabado. Quer dizer, aquele chapéu com a aba caída e que contribuía ainda mais para esse indivíduo ficar ali disfarçado. A capa embrulhava o todo, que era o embuçado. Fidalgo? Escravo? Quem era? De quem trazia recado? Foi no quintal? Foi no muro? Mas de que lado? Passou por aquela ponte? Entrou naquele sobrado? Vinha de perto ou de longe? Era o embuçado. Trazia chaves pendentes? É interessante que a Cecília Meirelles estudou por anos os autos da devassa e coloca detalhes dos relatos ali encontrados. Por exemplo, um dos relatos é de que o embuçado teria batido numa casa errada. Ele bateu na casa vizinha, a do inconfidente, para o qual ele ia levar o recado. Subiu as escadas, bateu com a mão rápida, não é? Mas, com a mão nervosa, né? Mas chegou uma mulher com um menino no colo para atender a porta e essa mulher assustou, lógico, com aquela pessoa só com os olhos de fora. E aí a mulher começou a gritar. O embuçado, ó, claro que foi embora, foi para a casa certa, né? Mas as pessoas vieram de dentro da casa para acudir àquela mulher. O que certamente chamou ainda mais, talvez, a atenção sobre aquele indivíduo disfarçado ali, ou tentando se disfarçar. Bateu com o punho apressado, viu a dona com o menino, ficou calado, a casa não era aquela, notou que estava enganado, ficou chorando o menino, era o embuçado. Fugir, fugir, que venha a tropa, que sereis preso e enforcado. Isso foi tudo o que disse o mascarado? Veja, esse fugir, fugir, não é a primeira pessoa de singular, né? É a segunda do plural. Fugir, vós, não é eu fugir. E é o recado, justamente, que ele está dando, né? Fugir, fugir, que venha a tropa, que sereis preso e enforcado. E aí, então, a pergunta. Isso foi tudo o que disse o mascarado? Subiu por aquele morro? Entrou naquele valado? Quer dizer, naquela vala? Desapareceu na fonte? Era o enunciado. Homem ou mulher? Quem soube? Veio por si? Foi mandado? A que horas foi? De que noite? Visto ou sonhado? Quer dizer, será que ele foi visto mesmo ou imaginado, né? Pelas pessoas. Era a morte que corria? Era o amor com seu cuidado? Era o amigo? Era o inimigo? Era o embuçado. Esse inimigo é o seguinte, o Visconde de Barbacena teria mandado alguém averiguar lá na cidade, né? Se esse tal embuçado teria batido na casa do doutor Cláudio Manuel da Costa, o nosso poeta do arcadismo. Porque é claro, né? Se o embuçado tivesse batido na casa do Cláudio Manuel da Costa para avisar, né? Que ele deveria fugir, porque senão seria preso. Isso era, no mínimo, comprometedor, né? Outra coisa, eu gostaria de que você reparasse que os versos iniciais de todas as estrofes têm sete sílabas métricas. Mas o último verso das estrofes tem quatro sílabas. E estrofe sim, estrofe não, quase como um refrão, rompendo o ritmo aí do poema, assim como rompeu o ritmo da cidade, o aparecimento daquele embuçado, né? Porque todo mundo ficou sabendo, ficou especulando, falando. Então, rompendo o ritmo dos versos iniciais, nós temos justamente, era o embuçado, era o embuçado. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de trinta segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, romance trinta e nove ou de Francisco Antônio. Espero você!